Olha o que o seu signo pode dizer sobre você. Vamos lá. Se você é diários, rotina e paciência não são muito dos seus pontos principais. Você gosta de respostas mais imediatas, você consegue enfrentar de cara qualquer situação que aparece na sua frente, mesmo que você não tenha presenciado ou vivido aquilo ainda, tá? Tendem a ser extrovertidos, mas também levam a sério tudo o que sentem. Touro. Esse signo tem a tendência daquele poder de ser charmoso, sabe? Apesar disso, às vezes tem dificuldade com autoestima e notarem o seu potencial, do quanto realmente são talentosos. E a paciência é um dos dons dos taurinos, que aguentam com força a coisa que muitos abandonariam pela metade. Gêmeos, um signo superativo, são muito intensos, gostam de estarem ligados física, mental e verbalmente o tempo todo. Se interessam por muitas coisas e às vezes todas essas coisas ao mesmo tempo, sabe? O que deixa eles um pouco inquietos. Câncer. Tem um instinto de proteção muito grande. Provavelmente você é muito emotivo, mas não é só isso não, tá? São sonhadores, são apegados à família e tradições. Leão agora. Um poder de liderança muito grande. Esse signo tem um poder de liderança. Você tende a ser uma pessoa muito criativa, entusiasmada, gosta de ser reconhecido e são muito vaidosos. Virgem, tendem a ser detalhistas e compromissados. Analisam situações em seus mínimos detalhes, ou seja, são perfeccionistas. Claro, esse é um breve resumo, gente. Claro que sempre temos mais características ainda, né? Agora me conta aqui nos comentários qual o seu signo. E se o seu não estiver aqui, ele provavelmente está na parte 2, tá? Dá uma conferidinha aqui no perfil. E já segue para mais curiosidade todos os dias. E já segue para mais curiosidade.